Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Bom, gente, beleza, vamos lá. Esse aqui também é super simples, super prático, super fácil de fazer. A minha recomendação sempre, quando a gente for brincar com garrafa pet, é que a gente tire esse rótulozinho, né? Então arranca o rótulo, descarta o rótulo e que tire também essa outra aqui, que é tipo uma travinha, né? Da pet, eu sempre recomendo que vocês tirem, tá vendo? Cuidado aí pra não se machucar na hora de tirar isso aqui, ele é meio complicadinho, tá? Pode fazer igual eu tô fazendo. Se você conseguir encaixar a tesoura aqui, aí depois você vem, ó... Dá só um piquezinho e ela corta. Tá bom? Descartamos também. O que a gente vai fazer? O legal desse aqui, então a gente vai precisar da tesoura, né? Da garrafa pet pequena, tá? De... Deixa eu ver quantos ml. 500 ml essa daqui, tá? E uma meia. Também é super fácil de fazer. Então você não fecha ela muito... Quando for fechar, não fecha ela amassada e nem fecha ela muito dura. Dá uma apertada nela pra ela dar meio uma amassada leve e aí você fecha. Por quê? Porque aí a gente tem... O cachorro, ele consegue, além de ter o barulho, ele tem a possibilidade de pegar. Fica mais fácil. Se você tiver um cão aí que não tem a boca tão grande, né? Sei lá. Então ele tem a oportunidade de pegar. Se ela tiver muito cheia, ele não consegue pegar. E se ela não... E se ela tiver muito... Se ela tiver toda amassada, ela não faz o barulho. E temos aí um brinquedo. Estimulação tanto com barulho. Esse aqui, o legal dele é que ele tem movimento. Então, ó. Ele já tem o movimento. E sempre que o seu cão morder, ó. Já tem o barulho. Beleza? Então é um brinquedo super fácil, super prático de fazer, cara. Demora aí, sei lá, dois minutos e seu cão também vai curtir, tá bom? E aí, sei lá, dois minutos e seu cão também vai curtir, tá bom? E aí, sei lá, dois minutos e seu cão também vai curtir, tá bom?